Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E aí pessoal, respondendo a pedidos hoje, vamos destruir o núcleo pestilento somente no fogo, só com fogo Isso aí foi um pedido do Vladimir, então hoje vamos estar fazendo isso Deixa eu só equipar aqui nosso sobrevivente, o Roger A gente está fazendo isso, vamos pegar ele aqui Beleza, vamos dar uma olhada na base, se tem alguma coisa para a gente estar fazendo Que de boa, que de boa, né? A gente pode estar fazendo alguma coisa para dar moral, né? Mesmo que dê mais risco ali, não sei como vamos aumentar o nosso moral E aqui a gente tem alguém para deitar? A rocha, né? E já era Vamos ali agora se equipar para a gente estar indo Beleza, vim aqui Munição de 7.62, temos aqui para a gente terminar ali de recarregar ela Vai 150, né? Se a gente comprou no último vídeo, né? Passar para cá E agora vamos ali, só arrumar aqui Arrumar aqui nossa Espada, vamos ver se eu tenho Molotov, tem que botar fazer, né? Bombas incendiárias Incendiários inimigos, for rápido e eficiente Não deixa o incêndio para trás Vamos levar disso aqui Não Granadas de Napalm, tem 3, né? Estão em quente, quer atrás de um e faz com que virem pó a face dele Desce aqui E vamos pegar mais Molotov, né? Não sei se a gente precisa de tanta coisa assim para destruir no fogo Se precisar de mais, a gente pega mais depois Mas não sei se é necessário pegar mais depois Beleza Mais Molotov Mais Molotov Estamos prontos aí para cima do núcleo já, eu acho, né? Beleza, deixa eu ver que núcleo que eu vou pegar Núcleo de Vasculhadores que é comida, né? A gente não vai querer saber disso aí agora, não Faltam 10 núcleos para a gente estar terminando Tem esse aqui dessa casa azul Acho que a gente vai vir pegar este núcleo aqui Está mais afastado, né? Para essa região aqui tem algum núcleo também ainda, né? Vamos vir dar uma conferida aqui para baixo Deve ser uma dessas casas aqui, ó Que deve ter, né? Então vamos lá, deixa eu só pegar Acho que vamos com o Vandito Dessa vez só temos que pegar mais combustível para botar nele Eu tenho aqui já Não, não tem, né? Beleza, aqui tem dois A gente transformou no último vídeo esse aqui também Hoje vamos estar utilizando ele É um pouco mais lento, mas a gente consegue levar mais Mais recurso, né? Está trazendo Uma coisa que pode acabar eu fazendo, tá, pessoal? É a gente começar a série nova O Cristiano chegou a falar isso aí no comentário E eu já tinha pensado em fazer isso aí Eu trazer a série nova ali dos 100 dias Mesmo antes de terminar essa aqui Aí eu colocaria as dos 100 dias desse horário de manhã E aí eu vou colocando essa aqui de noite Até a gente terminar ela Mesmo que eu acabe não colocando todo dia ela, talvez Mas espero que sim, né? Para a gente levar ela até o fim Só que de noite, mas vamos ver Talvez aconteça isso, tá? Não, não é certo Mas se acontecer vocês já sabem Não vai ter, não vou ter abandonado essa aqui Eu vou pegar e só botar ela no horário diferente Para a gente começar outra já E botar ela de manhã, né? Já botar ela de manhã Porque depois ela que vai continuar aí Por um bom tempo no canal Nesta série No mínimo são 200 episódios, né? Que a gente vai fazer Para a gente conseguir aí Buscar os 100 dias E vamos que vamos, né? Sobre lives, né, pessoal? Sobre lives Por enquanto eu estarei mantendo Só do Farm Simulator mesmo No canal, tá? Os states aí Praticamente Eu acho que somente Só em vídeo, né? Mesmo Tá? Eu só tenho um dia sim Um dia não Para estar fazendo aí as lives E aí eu estou fazendo isso Com o Farm, né? Se eu fizer Uma live aí De outro jogo Eu acabo aí não Não podendo fazer Do Farm Simulator Beleza 200 metros Tem um núcleo Puro aqui Por perto Agora só Tem várias Não, não Vamos passar aqui Por trás Nessa casa Também não Achei Cheio de zumbi Ali, né? Vai, vai Baixa Vamos Vamos ver onde é Que está o núcleo Primeiro Entrar a baixadinha Aqui Se tiver zumbi A gente já Jornaliza aqui Tranquilinho, né? Sem atrair eles Para cima de nós Vamos ver se ele está Num lugar bom Para a gente jogar Baixa Tá em pé Por que, né? Eita Apareceu um monte Zumbi Zumbi Eu vi ele falar isso, né? Caraca Nem começamos ainda Cadê o selvagem Cadê o selvagem? Pô, vem uma horda Para cima, né? Selvagem Cadê tu? Vamos lá Vem, zumbisada Beleza 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 Vamos gritar Para atrair mais zumbis Vem para cima Ah, aquele ali Ia me pegar, né? Peguei ele na hora Ah não Para de vir zumbi Pai, o núcleo Está lá dentro do Do banheiro Não está no lugar Favorável Para a gente jogar Aqui Granada Fogo Essas coisas Fire no chão Nem pegou fogo No Troço, sério E agora Pegou fogo ali Pegou, né? Ali outro Ih, veio um colossal É isso mesmo Cadê o colossal? Está aparecendo no mini mapa ali Está aparecendo no mini mapa Mas eu não estou vendo O barril tem que ir Lá dentro Ok, galera Pronto para voltar No jogo Ah, está na rajada, né? Ah, deixei o zumbi Me pegar Larga E cala Morre Vai dar trabalho Isso aqui, né? Vai, mata Ah, agora Agora o colossal veio lá Escolhi o núcleo Errado Para a gente Vim destruir No fogo, hein? Tá, vamos entrar ali Que a gente vai jogar Mais um aqui Eu posso tentar jogar Pela janela Ali, né? Ah, aqui Não está legal Não, não, não Larga Não, não, não Ó a besteira Levanta, levanta Estou fazendo besteira aqui Legal, né? Selvagem Não vai sair Pela porta Sério? O que aí? Pronto Sai, miséria Caraca Tem que mudar Minha tática ali Agora Deixa eu me pegar Sai 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 Corre, corre, corre 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 Eu quero usar a cura Para Errou Pula Ah, tem um carro aqui Para subir em cima Fazendo besteira, né? Vamos Usa o medicamento Apertei umas duas Três vezes Para usar o medicamento E nada Vamos Acerto Cabeça Vou Ficar fogo neles ali E vim para cá Ali eu vou ter que facilitar Minha vida ali agora, né? Matar o colossal Se ele estiver por ali ainda, né? Deve estar, né? Não fui para longe Parar o furgão aqui pela lateral E a gente jogar Pela janela ali Molotov Um zumbi vinha me pegar ali já, né? Puxa Me acertou já Estou só com um medicamento já Só com um medicamento já Meia hora, pá Para finalizar Colossal pelo jeito Caraca Pode ser É o núcleo que eu estou passando mais trabalho Até o momento aqui, né? Para estar destruindo Tem lanchinho ainda para comer? Tem, né? Morre Inxado Fazer ele ali Já era A quantidade de zumbi Que tem aqui Atividade sobrevivente esgotada Demorei tanto, né? Já era? Ah, até que fim O colossal sumiu daqui, né? Beleza Tem um inchado ali para baixo Está deitado Nem andando não está, né? Caraca Mas eu achei que ia dar ruim aqui para nós agora, né? Faltam nove núcleos ainda Para a gente estar destruindo Eu escolhi o pior que eu podia vir aqui Para a gente destruir com fogo, né? E quase fiz besteira Então é uma hora dentro da casa ali Que eu não conseguia me mexer Tá, deixa eu guardar isso aqui Isso aqui, as amostras ali Dá para levar junto Olha, fechar a porta Achei que estava fechada Caraca Foi por pouco, hein? Vou pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui, isso aqui também Vou jogar fora aquilo ali, né? A luz lá está dura Foi uma Isso aqui eu vou soltar Eu vou soltar também Tem para que levar Vamos tentar lutear aqui As coisas aqui da E aqui tem outro container Tem mais dois para a gente pegar ainda, né? Nada encontrado Aqui tem mais um Beleza, latinha de energético E tem mais um aqui Vamos ver o que tem logo já Ah, beleza Tem que largar as coisas lá E voltar ali a pegar Conseguimos, né? Agora a gente só tem que ver Ajudar aquele enclave lá Que é comida, né? Fica exigindo comida da gente Isso aqui Isso aqui Beleza E qual coisa eu vou tentar levar por aqui Ver se a gente consegue Comida por aqui para levar Eu sei que tem na base, né? Bastante lá guardado Mas aqui, ó Vim aqui assim para Selecionar A missão Está na mão Show de bola E aqui deve ter comida em algum lugar Para a gente estar pegando Aqui, ó Aqui ou aqui Tem comida também, né? Mas vamos passar naquele ali Pegar E vamos lá levar para eles Aquele enclave ali Ele fica só exigindo, né? Eles não tem nada Para nos ajudar, né? Não tem influência Para a gente gastar com eles Para a gente Gastar com eles não, né? Para a gente vender coisa para eles Mais nove núcleos, né, pessoal? A gente está terminando aqui Tinha uma horda de selvagem ali agora Já era que tinha um colossal no mapa Que não apareceu E depois aquele lá debaixo sumiu Não sei porquê Porque eu não fui tão para longe, né? Acabou sumindo Beleza Vamos ver ali Se a gente acha A comida logo Tem um zumbi vindo ali Matar logo Eu fiz muita besteira ali Aquela hora que eu não conseguia Sair de dentro da casa lá A outra sempre está aberta Uma está fechada A outra sempre está aberta, né, pessoal? Quando é dupla, sim Esse saco de comida já veio Já Fiz barulho Danada Mais um container do lado Fora, ali assim Talvez zumbi nenhum para cima Pelo jeito não, né? Beleza Vambora Pega o carro e vamos nessa Aquela coisa Posso estar fazendo corrida, né? O finalzinho aqui da Dessa série Para a gente finalizar ela Mas emoção não está faltando Isso vocês não podem falar, né? Emoção a gente está trazendo Bastante Aquele núcleo ali Se eu estivesse em um local Aberto, né? Num galpão Algo do tipo Assim Seria muito melhor Ali estava ruim Eu também podia ter começado A jogar De fora ali pela janela Como eu fiz ali agora, né? Dá para ter parado O carro do lado Subido em cima ali E estar jogando ali Mas não Quis entrar lá dentro Para dar Mais emoção, né? E quase deu ruim Beleza É só chegar lá E ajudar eles Tem 10 minutos Para estar chegando Tempo de sobra ainda E aí vamos ver O que a gente vai fazer Mais agora Aquela atividade Sobrevente Que eu ia fazer Sumiu Demoramos tanto, né? Podia ter selecionado ela Aí não sumiria Aí a gente faria Agora Pela coisa Vou ter que lutear, né? Pegar um pouco de recurso Eu sei que a gente Não está precisando Mas A gente vai pegando aí Para a gente levar Até o fim Com tranquilidade A série Por aqui mesmo Tem recurso Aqui na volta Eu acho Beleza Cheguei Só matar esse zumbi Aqui A gente vai conseguir Fazer a missão Ali com o zumbi Chegando Chegando em cima Tá aqui embaixo Tomar aí o saco de comida Missão cumprida, né? Aqui eles não tem nada Nem para negociar Nem influência Eles não tem praticamente Nada, né? Aqui tinha isso aqui Para a gente estar fazendo Aqui tem disso aqui Para a gente estar fazendo Também, né? Beleza Deixa eu ver o que eu vou fazer Acho que a gente vai voltar na base É, por aqui A gente não tem o que lutear mais Ali ainda teria ali Assim para finalizar Aqui tem um barracão, né? Por esses lados de cá Vamos ver como tem Essa torre ali Essa torre eu já subi em cima Acho que se eu não me engano Continuou branco ali, né? Mas beleza Vamos voltar na base Só para guardar ali as coisas A gente está com o inventário Cheio, né? Dois colossal mortos Com arma de assalto Fabricar dois Selvagens mortos Com explosivos, né? Eu nem estou focando Nessas missões ali Agora para a gente estar fazendo Estou deixando, né? Beleza Vamos só Chegar ali Aqui a gente tem coisa Para estar pegando Não sei se tem espaço Não, né? Teria que esvaziar E voltar aqui Ou venho andando Até ali, né? Não deve ter muita coisa Vamos só chegar Com o carro aqui Esvaziar meu inventário Esvaziar o carro E a gente já vai, né? Beleza Passa aqui para lá Medicamento Descarrega aqui Medicamento Estou só com um Mas vou assim Até ali mesmo Vamos tentar chegar Ali embaixo E pegar o que tem Ali para nós Agora Tem uns zumbis Aqui para matar Morre Morre Torre Vá, tiro Sei lá onde É que eles estão atirando Mas está Só escutando Ali eles Metendo bala Ah, tem cinco Contêem daqui ainda Achei que não tinha Muito, mas tem cinco A mochilinha Que a gente acaba Largando no chão Se precisar Está cheio De zumbi Aqui E ele falou De screamer, né? Ali, ó Eu já vim pegar Talat Só apareceu Quando eu saí Fora, né? Apareceu No mapinha Tem mais um Aqui o último Aqui agora Fiz barulho Beleza Agora atraiu Os zumbis Para cima de mim Tanto nem saiu, né? Olha A transmissão misteriosa Beleza Onde é essa transmissão misteriosa? Deixa eu só subir aqui Para o senhor Pegue de surpresa, né? Ah, é lá no enclave Lá dos vasculhadores Será que é aquela coisa Lá que eles foram mortos Pelo assassino? Será? A gente vai ter que ir atrás Do assassino? E a gente consegue Aquela besta De dez flechas? Só faltava essa aí Para eu estar destruindo Um núcleozinho Na besta Como pediram Outro que vai dar trabalho, né? Mas beleza Ah, vou com o vandito mesmo, né? Deixa eu só guardar Isso aqui Beleza E vamos nessa Vamos lá Ajudar ali Ajudar não, né? Porque a gente chegar ali Eu acho que os caras Vão estar Mortos Se eu não me engano Se eu não estiver errado E a gente vai ter que ir Atrás aí do Do assassino Vamos ver se é isso aí mesmo O maior que seja Porque eu quero essa besta De dez flechas, né? A gente está destruindo Um núcleo na besta Tentar, né? Destruir um núcleo Somente aí na besta E essa aí De dez flechas é boa Porque a gente Pode dar dez tiros Na sequência Recarregar Aquela em uma em uma Não rola, né? Parece muito quieto Por aqui Ele já falou, né? Zumbi chegando Deixa eu passar ele logo Passa esse aqui também E agora vamos entrar lá Vamos ver qual é a situação aqui Nenhum sobrevivente Ó a flecha Ó a faquinha Deixa eu trocar por aquela faquinha ali Faca de grito Mutilado Os outros dois corpos Estão aqui Ameaça zumbi em casa Agora Só tem flecha E flecha E as flechas Que a gente está atirando ali O assassino Beleza Beleza Já peguei o pergaminho Já Vou ter que passar Por todos os comos Aqui, será? A pessoa responsável Procure pela pessoa E é bom que a gente termina Com a defesa Na base Depois A gente tem nove minutos Para isso Tomara que o cara Não esteja longe Está aqui A flecha que estava ali Flecha leve É a flecha que ele usou Para matar cada um A gente vai lá agora Para matar ele É um cara sozinho É um cara sozinho A gente dá conta A gente só tem que correr Para dar tempo De defender A base ali Terminar com essa defesa E vamos nessa Acho que dá tempo sim Tranquilo Nossa, ele está aqui Para trás, né? Beleza Dá para entrar Por aqui já Selvagem Dá para entrar Por aqui Para a gente chegar Ali onde ele é Não, reto Estava vendo que aqui Apareceu ali Para a gente estar dobrando Mas não Tem que fazer a volta Lá na frente Além que dá Para ir reto Aqui, eu acho Fazer a volta, né? Será que dá Para ir reto Por aqui? Tomara que dê Cheguei aqui? Beleza Aqui nessa casa Vamos lá A gente vai falar Com ele E ameaçar Que a gente vai matar Ele mesmo Já e já era, né? Sei muito Ué, está lá Para fora? Melhor ainda Melhor ainda Se estiver aí fora Fica quieta E o malandro Então É perigoso De mais Deixar você viver Prepare-se para morrer Vai se tornar Hostil, né? Pronto Aê Por que eu não matei No chão Já? Agora não Beleza Já era Por que eu não matei No chão Ali já Não acertei Os tiros, né? Vamos buscar Aqui agora A bestinha Que eu quero Aí, ó Sim, né? Tem zumbi Chegando ali Tem Deixa eu matar ele Já era E aí, pessoal? Um corte brusco Aí no vídeo, né? Logo depois Que a gente matou Ali o assassino Matei ele Consegui pegar A besta ali De 10 flechas E a gente voltou Para defender na base Olha aí A defesa aí Na base Os zumbis aí Mortos aí Pelo chão O áudio picoteou Pessoal Ali, ó Só perdi isso aí Perdi a defesa na base Aqui não veio colossal Nada Foi 2 minutos De defesa Tranquilo Mas eu perdi Uns 3 minutinhos Ali do final Do vídeo Mas Vim aqui só agora Só para a gente finalizar O vídeo mesmo Só falar para vocês O que aconteceu E por que aconteceu Você saiu aquele corte Brusco ali No vídeo, né? Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreva no canal Se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Fooooooou 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 Obrigado.